Hahahaha Eu vou apresentar O que? Você não acredita muito bem Se esse que é a melhor oportunidade Eu era muito nova pra você Mas agora é o presente Você quer ver a hora Hahahaha Hahahaha Muito bom Muito bom Obrigada Pronto, o Andressa já voltou Beleza? Podemos procurar Então vai ser assim, tá? Eu volto É...